Hoje aqui, eu tô no Skyblock do Block Man Go, cara! É isso aí, gente! Eu amo jogar esse jogo aqui, cara! É muito legal, muito divertido! A minha meta hoje aqui é aprender a voar, né, mano? Sim, cara! Gastando um pouquinho de G-Cube E basicamente a gente vem aqui em loja Não, é aqui mesmo, é aqui mesmo! Ó, tem essa parada aqui, mano, o biten é... Puts, velho! Eu vou comprar isso aqui A gente vai ganhar, tipo, basicamente, acho que 100 mil ou 1 milhão de moedas E, tipo, ganha a habilidade de voar Isso é muito bom, então é muito barato Porque se a gente comprar só a habilidade de voar, a gente paga R$176 Tá ligado? Então, tipo, tá compensando muito Pô, vamos vir aqui e vamos comprar, cara Beleza, gente! Compramos o benefício de voar E ganhamos muita moeda Clica no like que é muito importante Como que faz pra voar agora aqui? Ah, olha! Mano, que irado, velho! Que irado! O problema do emulador é esse, né? Tipo, que a gente não consegue muito, tipo, controlar essa parada aqui, mano Mas, tipo assim, é muito da hora Tipo, a gente vai ter que ficar subindo aqui assim e tal Mas, mano, olha isso, cara! É como a gente voar aqui no Skyblock comprando esse privilégio, velho! Bom, gente, hoje aqui, então é isso, velho! Basicamente, já estamos aqui com o nosso privilégio de voar E eu simplesmente quero fazer algumas mudanças aqui na minha ilha do Skyblock, sabe? Eu acho que vai ser algo bem legal, velho! Ó, tarefas aqui... Vamos ver aqui... Ô, obter tal moeda... Consegui, cara! Vamos coletar tudo aqui, boa! Conseguimos bastante coisa! A gente também tem que zerar espaço de batalha, né, cara? Querendo ou não, porque... Pô, pelo amor de Deus, né? Comprar um negócio pra não jogar é complicado, né, velho? Então, mano, deixa o like se você tá curtindo o Skyblock aqui no canal, tá? Por favor, muito importante, galera! Tô dando uma expandida na minha ilha, cara! Que eu tô muito precisando, hein, galera? Tô sentindo que a minha ilha tá muito assim, tipo... Sabe, mano? Meio... Meio... Blé, tá ligado? E aí eu fico vindo aqui e tal, fico dando uma expandida na ilha, pá, e não sei o quê... E, mano, é o seguinte... Deixa eu guardar aqui no meu baú esse bloco aleatório antes que eu coloque ele sem querer... Porque eu tô muito querendo colocar ele, velho! Só que eu vou tomar cuidado! Vamos gastar isso aqui, ó! Boa! Aqui é uma moeda de gelo, boa! Bom, no mapa aqui, basicamente, a gente podia também, mano, ir no PVP, né? Vai dar um PVP-zada com os caras aí, parceiro! Será que a gente tanca um PVP aqui, cara? Vamos ver aqui na mina e tudo mais, mano, que é basicamente onde a gente tem o PVP... E, ó, aqui parece que o PVP é ligado! Aqui parece, velho! Vamos ver, vamos ver! Ah, não, aqui, ó! Ó, é lá na frente! É lá na frente, galera! Não é aqui ainda não, cara! Aqui na frente, ó! Vamos ver, galera! Vamos ver! Obviamente que eu não posso voar aqui, né, mano? Mas vocês entenderam, né? Tipo, aqui o bagulho vai ficar louco, parceiro! Bora lá, gente! Peraí, a gente vem aqui! Ok, ok! É, eu não sei como que é as armaduras aqui do Skyblock, sabe, mano? Tipo, esse é o problema! Ah, esse cara fugiu de mim? Jura? Ah, não, mano! Não, 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 não! Ah, pilantra, velho! O cara fugiu de mim, mano! Ah, não, parceirinho! Parceirinho, parceirinho! Olha o que é isso aqui, cara! Que medo, velho! Olha os boss aqui da parada! Pô, mano, o maluco safado sem vergonha fugiu de mim, galera! O problema é que eu tô aqui sem comida aqui, mano! Ah, velho! Que eu acho que eu tô sem comida comigo! Mano, já consigo até voar aqui na minha ilha, parceiro! Ó, cadê? Você clica aqui, ó, e prontinho! Você consegue voar tranquilo, favorável! Né, velho? O mergulho é louco, parceirinho! É louco, é louco! O problema é que, galera, é que eu preciso de comida aqui, ó! Franguinho aqui, ó! Zica do Pantanelso! Vamos comer! Pra recuperar o nosso HP, né, cara? Então, é basicamente isso, velho! Que se não recuperar o meu HP, tô chateado, ó, mano! Tô chateado! Vai, vamos usar comida aqui várias vezes pra gente upar alguma coisa aqui, né? Tipo, ó! Boa! Ah, consumir moedas, junte-se a grupo! Ok, coletamos essas paradas aqui, então vamos para o nosso passe de batalha, galera! Deixa eu comer mais um pouco aqui o meu franguinho! Eu quero muito recuperar o meu HP rápido, velho! E, mano, outra parada, velho! Deixa eu ver nos meus baús aqui, se eu não tenho nada, tipo... Ah, que eu possa utilizar, né? Uma armadura, alguma coisa assim do tipo... Que, sei lá, mano, às vezes vai que eu tenho aqui e tô moscandinho, tá ligado? É, basicamente eu não tenho, gente! O que eu tenho mesmo é o meu item do passe de batalha, que é essa armadura que eu tô! Ah, é simplesmente essa aqui, tá ligado? Só que, tipo assim, eu não sei se ela é boa, cara! Mas, ó, tem um peitoral aqui que eu não tô equipado, eu vou me equipar! Qualquer coisa é boa, né, cara? Eu vou voltar lá pra mina, mano! O maluco fugiu de mim, cara! O maluco fugiu de mim! Pilantra! Pilantra! Ó, basicamente, o que será que dá mais dano, mano? Tipo, será que esse item aqui que eu tenho na minha mão dá mais dano que a minha espada? Ah, tem como eu ver essa parada aqui, cara? Deixa eu ver, deixa eu ver aqui... Cadê, 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 cadê? Ah, mano, não sei, velho! Não sei qual que vai dar mais dano ou coisa do tipo, mas... Bora, galera! Vai ser que dê bom! Olha, fantasmas! Meu Deus, que medo! Tá, peraí, vamos vir aqui... Ah, eu já tava lá no PVP? Não! Ué, peraí! Tá, vamos matar esqueleto aqui, calma aí! Boa! É bom que a gente consegue pegar os itens! Ah, ó, é bom palpar nosso espaço de batalha, mano! Peraí, a gente vem aqui... Boa! Matando esqueletãozinha do Pantão Nelson aqui, beleza, ok! Ah, calma aí! Uou, uou, beleza! Matou o fantasma aqui também pra palpar mais um pouco... Cara, eu quero tirar PVP com os players, mano! Aqui, ó, boa! É, mano, basicamente eu acho que essa espada que eu tô aqui não é muito boa, não, gente! Não é muito boa, não! A espada do passe acho que não é a zica do pátano, não, cara! Vamos tentar pegar, tipo, algum player aqui pra gente testar com essa aqui agora, mano! No PVP, ver como que vai ser, velho! Tipo, esse player tá muito lagado também, ó! Olha isso! Quando eu chego perto, tipo, ele some, velho! Vamos ver esse cara aqui, ó! Boa, gente! Calma aí! Deixa eu vir aqui! Deixa eu vir aqui! Boa! 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 Pera! Pera aí! Calma! Pega esse cara aqui, mano! Pega esse cara aqui no PVP! Calma, 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 calma! Meu Deus do céu, cara! Volte aqui, meu amigo! Volte aqui, parceirinho! Ah! Boa! Beleza! Vamos lá! Oh! Matei! GG, galera! Conseguimos ganhar o quê aqui? Sei lá o quê, mas... Tudo bem! Conseguimos matar um player! Tá! Oh! Olha esse cara aqui! Hum! Você tem uma espada forte, hein! Tem cara de ter uma espadinha forte! O quê? Ué! Matei o cara! Tá! Ok! Beleza! Peguei esses itens aqui! Mano, eu vou vazar daqui agora, galera! Porque simplesmente tô com muita pouca vida, mano! E com certeza vai dar muito ruim! Tem como eu voltar pra casa? Puts, não dá! Caramba, velho! Nada do PVP não dá pra gente voltar pra casa! Vou morrer! Morrer! Ah, mano! Filha da mãe, velho! É ok! Puts, grila, cara! Obviamente, né, mano? Tipo, não é ter como a gente voltar pra casa porque a gente tá numa zona de PVP, né? Mano, comentem o que vocês querem que eu faça aqui também no Skyblock! É muito importante! Mano, por que que tem umas camas muito aleatórias aqui? Tipo, eu não tô entendendo isso, velho! Tem umas camas muito assim, tipo, avulsa aqui! Isso me assusta um pouco! Cara, é tão bom voar aqui no Skyblock, velho! Juro, é muito bom! Tipo, dá pra gente explorar muito aqui as paradas, cara! Muito mesmo! Tipo, olha isso aqui! Olha! Como que upa aqui pro level 20, cara? Tem que construir na ilha, né? Esse é o bagulhete! Olha isso, galera! Voar aqui no Skyblock, tipo, é tudo nosso, cara! Tudo nosso aqui, velho! Vamos ver no mapa aqui! Autocoletor, mineração automática, salão, evento com tempo limitado, novo chefe e tal! Beleza! Vamos ver no salão aqui, galera! Olha que legal a gente consegue voar até aqui no salão, mano! Isso é muito top mesmo, velho! Tá, deixa eu vir aqui! Já comprei um bloco! Isso aqui a gente precisa de 800 dessa parada aqui! É bom, né, cara? A gente precisa de armadura e tudo mais pra gente dar uma tancada! E eu queria também saber como que eu consigo... Olha, vamos obter aqui! Como que eu consigo basicamente, galera, recuperar meu gap mais fácil aqui no Skyblock, mano! Eu vou até dar uma olhada na loja aqui também! Porque tem esse spec também de armadura, né, mano? Tipo, isso é muito bom, velho! Acho que seria top a gente comprar essas paradas aqui e tal, né, velho? Hum, sei não, hein, galera! Sei não, eu tô quase começando a gastar, né, mano? Vamos paradinha com o G-Cube aqui! Olha isso aqui, mano! Basicamente, permanente! Todos os privilégios que a gente vai ganhar, tipo, de voar, tudo! E os futuros que vão lançar, cara! Que top! Mano, basicamente, eu tô muito de olho nessa armadura aqui, velho! Obtei a durabilidade limitada do capacete de armadura caneleiras e sapatos de titã! Muito louco! Privilégios que tem aqui também! Muito insano, galera! Tipo, muito louco! Decoração também tem muita coisa top pra gente comprar aqui com o G-Cube! Cara, top, velho! Tô pensando em gastar um pouquinho de G-Cube aqui no Skyblock! Ó, o passe de batalha tá dando uma pitada aqui e tudo mais! Complete o desafio da aventura, beleza! Ok, vamos vir aqui! Tarefas também não tem mais nada! Junte-se ao grupo! Tem muitos desafios legais aqui no passe de batalha, cara! Mas é isso, galera! Comenta aqui como pensa eu comprar aqui com o G-Cube no Skyblock, cara! Tô de olho nos comentários aí de vocês! Tarefas também! Tarefas também!